Ah, eu tenho medo, JJ, não faça isso comigo, não. O mistério da família Wittaker. Tá bom, tá bom. Tá bom. É vida e medo, é? Poxa, blusão do nada, blusão do nada ali. É vida e medo, é? Tudo começou quando o fotógrafo Mark Laita visitou uma região montanhosa chamada Odde, na Virgínia Ocidental. Lá viam histórias de uma suposta família que assustava as pessoas pelo seu jeito excêntrico de se comportar. Era como um mistério. Todos queriam conhecer de perto essa família. Alguns tinham até mesmo medo deles. É, então, né? Mas com muita coragem, ele foi ao local e tirou essa fotografia. Mas não é essa foto, mano? Olha isso, cara. É complicado, né? Obviamente, surgiu curiosidade em Mark. Ele queria saber mais sobre o mistério da família Wittaker. Mas foi expulso dali por um vizinho logo depois de tirar a foto. Eles eram protegidos. As pessoas da comunidade tinham medo de alguém de fora ir lá só pra tratar eles como aberrações. Ah, porque eles são esquisitos, né? É, faz sentido, faz sentido, mano. Os caras iam lá na casa dos caras só pra julgar os caras, mano. Mas essas não eram as intenções... Só maltratar, é verdade, né? O som de Mark, ambos... Era, né? Ele só queria tirar a foto. Pra mostrar pro povo e o povo falar. Nossa, que povo inquisito. Mais tarde, ele retornou ao local. Desta vez, obteve autorização pra gravar um mini documentário. E assim, temos o vídeo que deu origem... Sei lá o nome da família. Há uma gigantesca... Merendando com os Whitehawkers. ...repercursão da família. Lembrando que a maior parte do vídeo não vai estar em tela cheia pra evitar os direitos autorais, beleza? Mano, mas eles são muito esquisitos mesmo, mano. Assim, é estranho, né? Eles são estranhos. Podemos claramente... Diabo! ...notar que eles não são uma família convencional dos Estados Unidos. O local onde vivem não está nos devidos cuidados. E, pelo visto, somente essa mulher de nome Lorraine é capaz de se comunicar de uma forma compreensível. Já os demais irmãos não parecem saber como se expressar. Nem eu mesmo respondo. Eles realmente parecem problemas. Nem as perguntas feitas a eles. Timmy, dê-me sobre... Dê-me sobre o que você lembra dos seus pais. Podem me dizer algo? Mas esse carinha aqui é o que se destaca. O seu nome é Ray. E apesar de ser o membro menos comunicativo... É o que mais se esforça pra fazer amizade com Mark. Ele aprendeu a se comunicar através de barulhos e gritos. E parece entender perfeitamente tudo o que é dito pra ele. Não, mas claramente eles têm algum tipo de problema, né? Só não consegue continuar a conversa devido aos seus problemas. Então você cresceu aqui em Odd, West Virginia. Você toda a vida. Ele parece entender então, né? E você é uma família. Você perdeu seu irmão desde que eu era o seu último. Ray entende quando o homem faz perguntas. E até mesmo tenta responder sobre o seu falecido irmão. Levando o fotógrafo até o sepulcro dele. Ah, então ele realmente entende mesmo. Realmente imagine o quanto este homem tem a compartilhar. Desejos, histórias, família, mas... Não consegue, ele não consegue falar. Infelizmente, não consegue expressar nada disso. Mas vamos falar um pouco sobre a Lorraine também. Bárbara. Bó, bó. Jalos, Michael. Jalos, Jalos. Eu poderia descrevê-la como a luz da família. Ela é muito consciente e atua como uma líder. Cuidando dos demais irmãos que não conseguem ter muita noção do que estão fazendo. Ah, são irmãos dela. Eles têm um ótimo coração e são como crianças. E ela cuida deles e dos animais da fazenda. Mas se você simpatizou com essa família, se prepare. As coisas estão prestes a ficarem melhores ainda. E ao decorrer do vídeo, eu vou tentando explicar o que aconteceu com eles. Tá bom, tá bom. E a origem da família. É interessante notar que Mark era cada vez mais bem recebido na casa da família. Ao decorrer que ele ia visitá-los. O que começou com um tímido vídeo se tornou em sorrisos quando foi lá mais vezes. A galera começou a gostar dele. E agora, haviam mais pessoas na casa. Ray dessa vez o leva para conhecê-la interiormente. E este outro membro que apareceu pela primeira vez nesse vídeo... Eita, primeiro episódio que ela aparece. Personagem novo. ...vídeo possui um quarto totalmente diferente. Bem bonito e meio arrumado o quarto dele, né? ...do resto da casa. O que talvez demonstre que ele que sustenta a família. Atrás da propriedade, podemos ver uma vasta extensão de floresta. E um pequeno riacho que contorna a fazenda. Aqui também vemos que Tim... Ah, ele sabe escrever. Ele escreveu o nome dele. ...se formou e sabe até mesmo escrever o seu nome. Mas as coisas não param por aqui. Bom... Ah, ele é felizinho mostrando o nome dele no caderno. Pelo menos é o que a família diz, né? Que ele se formou. Provavelmente foi em algum colégio especial ou algo assim. Mas as coisas não param por aqui. Mark criou uma campanha para arrecadar dinheiro para os retakers. E já ganhou mais de 40 mil dólares. Porra! O que vale... Da hora, da hora, da hora. ...tem uma faixa de 200 mil reais. Ah, para que converter eles não moram no Brasil? Se eu não estou enganado. E é interessante porque... ...começamos a ver as mudanças na situação financeira da família. Mark o leva para fazer compras. Da hora, da hora. E a gente nota a felicidade dos rostos deles. É muito bom, cara. E é muito engraçado ver os caras na loja. Eles simplesmente estão com o foda-se lá. Com as doações que eles estavam recebendo, logo a casa deles recebeu novos móveis. Cara, que bebê lindo da porra. Mas mesmo assim, é nítido que eles ainda precisam de um pouco mais de ajuda, se é que você me entende. Pelo menos para a limpeza da casa. Mark também os leva para cortar o cabelo. E cara, eles são uma figura. Também não posso esquecer, né, do parque de diversões. Mas até agora eu acho que temos... Cara, ele é uma fome no parque de diversão. Que foda. Muitas perguntas e poucas respostas. Afinal, qual a origem da família Whittaker? Claramente, tem algo de errado aqui. Eles pareciam até mesmo desamparados nos primeiros vídeos. Parece que eles foram jogados dentro dessa casa e foda-se. Apesar de Lorraine ser consciente, ela parece não saber de muitas coisas. Por exemplo, quando perguntada de seu passado, ela parece ficar meio perdida. Mark pergunta se seus pais ou avós eram parentes, primos ou irmãos. E ela não parece ter noção disso. Mais tarde... Se pá, né, mano? Como eles têm problema... Um novo integrante da família nasce. O que indica que eles não têm culpa do que está acontecendo. Isso é filho de quem? E essa menina é filho de quem, mano? Eles apenas foram vítimas disso tudo. Os Whittakers são a família americana mais consanguínea dos Estados Unidos. É isso mesmo. O que significa que... É tudo parente, um próximo do outro, né? Pai com filho, filho com pai, mãe, irmão com irmão. E todos eles possuem semelhanças genéticas. Ou seja, são todos primos e parentes que se reproduzem entre si. Talvez nem todos que estão ali, mas eles são produtos desses atos. Tudo começou com o patriarca da família, chamado John Whittaker. Quando ele se casou com sua prima, Grace Whittaker. Eita, então, pai e mãe, poderia começar um negócio desse? Porque pai é primo de mãe. Eles deram origem à família de 15 membros conhecidos. Porém, os únicos que foram filmados... Rapaz, teve um tempo aí que eu tava gostando da minha prima, quando era mais novo, hein, irmão? Quando era pequeno. Ainda bem que... Ainda bem que não deu certo. Esses que vocês viram. Devido à endogamia, a maioria dos membros da família apresenta anomalias físicas e mentais. Eles também têm dificuldades para falar e alguns se comunicam por meio de grunidos. Eles também são conhecidos por andar com os olhos voltados para direções diferentes. E devido à maneira com que eles se comunicam, deram origem a uma frase que ficou popular no local. Essa frase que levou o fotógrafo Mark até eles. Há umas pessoas andando por aí e seus olhos estão indo em direções diferentes. E estão latindo para nós. O único cara que você olhava nos olhos dele ou dizia qualquer coisa. E ele gritava e saia correndo. E suas... Ele é muito simpático, mano. Como é que foi? As calças caíam até os tornozelos e ele saia correndo e chutava a lata de lixo. Claramente aqui alguém falando do Rainer. A família da Virgina Ocidental possui uma história extensa e complexa de endogamia. Resultando em narrativas um tanto melancólicas. Vixe, maré. Devido aos desafios gerados por essa prática. A manutenção de relações dentro de um círculo familiar desencadeou uma série de desafios. Tanto mentais quanto físicos. Com alguns membros chegando ao ponto de se expressarem exclusivamente por meio de vocalizações. É foda, mano. E tipo... Se isso continuar... ...primitivo. Como é que... Como demonstrados no vídeo. Apesar das limitações. Eles pareciam entender as perguntas do fotógrafo. Enquanto alguns membros possuem uma vaga comunicação. Outros não conseguiam nem mesmo falar direito. De acordo com estudiosos do Centro de Conteúdo Educacional criado por especialistas. A prática da endogamia pode resultar em uma variedade de efeitos colaterais. Desde a estrutura adulta reduzida. Até uma diminuição da fertilidade. Além de um aumento no risco de doenças genéticas. Em situações incomuns. Ela pode até mesmo levar a características distintivas. Como a pele com a tonalidade de safira. Tá, mas esse cara é que ele passou o bagulho na pele, né? Como ocorreu com os infames Blowfugate e Troubulus Creek. Lá também. Eu não conheço não o negócio dessa mulher aí, não. Dos Estados Unidos. Os retakers pareciam não compreender que os problemas genéticos que enfrentavam. Eram consequências da autopolonização dentro da árvore genealógica. Ah, mas... Se não tem educação é difícil saber, né? ...deles. Quando questionado pelo retratista sobre o motivo dos seus olhos não estarem alinhados para frente. Kenneth, membro da família, respondeu. Pode ser devido a mineração de carvão. Ou seja, eles não fazem ideia do que está acontecendo. Estes vídeos começaram como um documentário, mas resultaram em uma grande amizade. A família Whittaker adora receber visitas de Mag e geralmente apresentam estar felizes. E graças aos vídeos publicados, se tornaram como celebridades e estão recebendo o carinho que merecem. Bacana, né, mano? Bem diferente. Bacana, né, mano? Imagina o conto que deve ser tentar expressar algo e não conseguir ter ido aos seus problemas e dificuldades. Bacana pra caralho, filho. Bacana pra porra. Na moral, na moral, que vídeo da hora, pô. Que vídeo foda. É bem diferente, né? Eu achei que ia ser... É porque na hora que eu vi, eu lembrei muito... Nenhum comentário aqui fala muito do pânico na floresta, tá ligado? Tem uns caras que eles moram na floresta. E tem essa parece mais deformada, porque eles também tem essa relação com sanguínea. E eles são canibais. Acabou que não. O modo demonstrou que é uma família mó estranha. Realmente é estranha, tá ligado? Só que são super carismáticos, pô. É invocado, é invocado. Mas é isso. Acabamos. Bom dia. Bom dia.